Vim mamãe na areia Aprendi samba de roda com mãe preta Benedita No tempo que o Rio Vermelho tinha peixe e mariquita E o terreiro Casa Branca batia na barroquinha Quando em água de unidos engenho de cana moía Quando o terno do arigófio rezava na soledade E no largo dos aflitos tinha samba de verdade Vim mamãe na areia Vim mamãe na areia Eu vim mamãe nas conchinhas do mar Vim mamãe na areia Vim mamãe na areia Vim mamãe na areia Eu vim mamãe nas conchinhas do mar Vim mamãe na areia Quando o preto a pichita vendia O seu quitute gostoso Com dez tostões se comprava Banotita, pincheiroso E quando o bonde subia O bom fim com a processão Cacharriou já dizia O tabuão Quando o Samuel de Deus No vapor de cachoeira Salgava os santos de Angola No jogo da capoeira Vi mamãe na areia Vi mamãe na areia Eu vi mamãe nas coxinhas do mar Vi mamãe na areia Vi mamãe na areia Vi mamãe na areia Eu vi mamãe nas coxinhas do mar Vi mamãe na areia Aprendi samba de roda Com mãe preta benedita No tempo que o Rio Vermelho Tinha peixe e mariquita E o terreiro Casa Branca Batia na barroquinha Quando em água de meninos Engenho de cana moía Quando o terno do ar e golfe Rezava na solidade E no largo dos aflitos Tinha samba de verdade Vi mamãe na areia Vi mamãe na areia Eu vi mamãe nas coxinhas do mar Vi mamãe na areia Vi mamãe na areia, vi mamãe na areia Eu vi mamãe nas coxinhas do mar Eu vi mamãe nas coxinhas do mar Eu vi mamãe nas coxinhas do mar